Ouça, tem alguém aí? Abre essa porta, por favor, vamos? Não dá pra respirar. Se tiver alguém me ouvindo, abre essa porta. Quem tiver me ouvindo, eu juro pela minha vida que eu não peguei o cavalo do mestre. Abre essa porta, senão eu vou sair pra te pegar! O astuto comercial sempre tem um camarim. Pra quê? Ele precisa de um lugar para pensar só no personagem. Você só falou uma frase. Terry, saca só! Ah é, meu pai me fez convidar ele. Feliz... Péssimo história, Terry. Péssimo história, eu sou o papai! Péssimo história, eu sou o papai! Péssimo história, eu sou o papai! Péssimo história, eu sou o papai!